Bota nesse mundo, não podemos ir te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Gol, gol Vai precisar um fogo Semifinal, monstruosa, aí dentro da cena também Levanta a mão Vai levantar a mão É isso, THM começa certo, família Cardoso termina Vem geral, vem geral Você manda a resposta Só 20 autoral Vem geral 20 autoral do Caos, muito obrigado, Caos Tá nisso aqui, mano Mas o Vitor está tirado Vai passar o meu Bota o meu Bota o meu Bota o meu Bota o meu Rapaziada, não se fudeu Tudo bem Vamos lá 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 Então você vai ter que entender que eu tô na base, na frase e eu não deliro Sua camisa do Entente Milão Eu me sinto Adriano dentro do San Siro Só que agora eu já tô ativo Entra em choque, tá cheio de choque Sou inteligência, eu tô cheio de livro Ó Você faz essa rima Só que agora você entra em choque Tá ligado que o Cardoso mostra que você é essência de puro suporte A ponte na cara do cara que nunca criou Vai ter que entender que eu tô nessa base e eu tô nessa frase e eu não do caô Ele falou que ele trouxe o livro, eu sigo vivo na sua profecia Você disse que você trouxe o livro, se eu tô rimando é uma Alessandria Só que você sabe que eu sou o desacato Na realidade você é só uma promessa, seu otário Você não passa de um Alessandro e Pato E é por isso que eu digo isso Você sabe truta tem um compromisso Agora truta se virar churiço Porque o topo nato é o teu cobiço Tato fraco Você fala muito Você tá em campo Mas é miss e manso Eu tô junto com o Neymar no beat No palpite Eu sou Paulo Henrique Ganso É É Eu faço aqui na trajetória Você tá manso Eu me sinto ganso Pois eu vou dar um passo e presta a vitória É É Você sabe que agora eu tenho inteligência Eu marco gol Eu dou um show Eu sou artilheiro Não vive assistência Você tá ligado que agora você sabe que o Cardoso te bate e você vai tremer na base Na realidade você não passa de fase Você troca com o Cardoso e você foi o Quase Te chuto pal realengo Lengo sedento é você só quer dengo Você falou que você é artilheiro Eu sou o Boss Escoacá do Flamengo Ae pai! Nas views! Semana passada foi bom Mas hoje é eu que vou ter que sair no real Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Deus, muito obrigado Até que enfim um invejoso me chamando de raibado Eu sonhei, era tudo o que eu esperava Na sua frente eu já ganhei E na minha reta você trava Sem maldade mesmo, sem maldade mesmo Faz muito barulho pra essa batalha Quem começou com o THN faz muito barulho Pra quem gostou das irmãs do THN E... Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Cardoso Com vocês, THN, jurados, 3, 2, 1 THN, João Negro, mais zero, sério Aí pra chefe Charalete, posto da coisa Não pode ser que a gente não dá Caralho A gente não dá Não pode ser adaptante Levantando ao geral A gente não pode ser a nossa Coincidação Aê, vamos atrapalhar! Descursão! Vira aí! Densa aí! Deixa o beat virar! Deixa o beat virar! Vô, ô, ô Vô, ô, ô Cri, tu não sabe que tu não se espera, né? Grito lindo! 3, 2, 1 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Pou, 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 pou Bota aí, caramba Bota aí, caralho Bota aí, caralho Pou, pou, pou Porque a vida sempre é divertida Eu mando os meus vetos Sempre tô na batida Por isso eu sou a rainha dessa noite No da vida eu escrevi seu livro no meu death note Você pode ser rainha Mas eu não sou soberbo Arranque sua cabeça, botei fogo no seu reino Por isso manda rima, então contemple Você quer ter sua coroa Ou o seu reino para sempre Ser um dos dois eu sou leais Não quero nenhum dos dois, eu quero todos iguais Por isso que eu falo Aqui que nós em casa minha coroa É minha vida, minha mãe que tá lá em casa Sua mãe que tá lá em casa, eu também falei dela A coroa é colorida como as luzes de aquarela Por isso, parceira, eu rimo na moral E a coroa, senhora, minha mãe É minha aurora boreal Rima de três, dois, um e lá Sua aurora boreal rima meticulosa Não esquece que a aurora boreal é perigosa Mas você sabe que isso faz parte Pintão era meu pai que pintou com a minha mãe E fez essa arte É, ela é perigosa, pode passar se fudeu Mas não conseguiu ser mais perigosa do que eu Por isso que nesse pistão Eu tô incluso, aurora boreal de noite Linear, irmão urso Irmão urso, agora é só um carrasco Por isso que eu não quero seu abraço Mas você sabe que agora vai estremecer E depois dessa batalha aqui eu vou fazer seu chão tremer Mano, eu não quero seu abraço Eu só quero sua cima cura Eu quero ver sua arte, eu quero ver sua cultura Hoje eu arranquei a cabeça da medusa E quem se transformou em pedra eu transformei em escultura E quem se transformou em pedra eu transformei em escultura Calma, calma, calma Calma, vamos de votação, certo? E aí família, o que começou foi a medusa, certo? Olha o palco de geral E faz muito barulho Pra quem gostou das imãs da medusa Muito barulho Pra quem gostou das imãs do João Negro Tchau Leito Regulação Guilherme Guarda Regulação Tchau Calma Coat Tchau, tchau.